Oi, gente! Aqui é a Ana. Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje a gente vai falar dos livros famosinhos da Rede Vizinha que realmente valem o seu tempo e que realmente merecem a hype que eles têm, tá bom? Muitos livros bem ruins já chegaram até mim através da Rede Vizinha, vou ser bem sincera. Não foi um, não foi dois, foram uns quatro, assim, sabe? E eu passei a passar um pente fino nessas leituras e é por isso que eu trouxe elas pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu e lerem livros que não merecem a hype que eles têm. Pra gente começar, eu trouxe um aqui que eu acho que ele merece a hype, mas ele não é bem indicado. Ele não é indicado da forma correta, de acordo com a minha concepção, tá? Que é Príncipe Cruel, da Holly Black. Toda trilogia, tá? Por quê? Esse livro, acho que até hoje não tá muito mais na hype não, mas ele já teve seu momento de glória na Rede Vizinha, vamos dizer assim. E basicamente ele é vendido como nossa romance, nossa, Jude e Cardan, oh meu Deus! E tipo assim, ele não tem o romance que as pessoas pregam que ele tem, sabe? Ele não... ele merece a hype, mas não a hype nossa romance, sabe? Porque o romance, ele não é o plot principal da história, ele tá ali como algo secundário, principalmente nos dois primeiros livros. No terceiro, acaba ganhando uma carga maior, mas os dois primeiros giram em torno da Jude e do desenvolvimento dela como personagem, tá? Basicamente, então, pra quem não conhece essa história, aqui a gente acompanha a Jude, que é uma garota humana, que é levada junto com as irmãs dela, muito pequenininha da casa da família dela, no reino humano, para o reino das fadas. E antes que exista qualquer tipo de dúvida, aqui a gente não tem as fadas, os feéricos nível Sarah J. Maas, estilo Sarah J. Maas. Aqui a gente tem os feéricos folclóricos, tá? O mesmo tipo dos livros da Cassandra Clare, por exemplo, que são criaturas que enganam, que... Sabe? São trambiqueiras, coisas assim, sabe? Não é o férico sério, gostosos, lindos e etc. Que a gente tem em Tron de Vidro, a Cotara e etc. Então, aqui a gente acompanha muito mais esses feéricos mais folclóricos, assim. E por ser humana, a Jude é considerada inferior ali onde ela tá. E porque é muito... Elas são muito fracas, entre aspas, em comparação aos feéricos ali daquele reino. Porque elas podem ser envenenadas, elas são mais fracas que humanos. Então, tipo, elas estão ali como bem inferiores mesmo, tá? Elas são colocadas, ela e a irmã gêmea dela, são colocadas nessa posição, assim, bem inferior, tá? E pra lutar contra isso, pra não ser envenenada com facilidade, não ser enganada com facilidade, a Jude, desde pequena, passa a se proteger disso. Ela cria essa gigante armadura em volta dela contra qualquer tipo de tramóia vinda dos feéricos. Não uma armadura literal, tá, gente? Eu digo uma armadura, tipo assim, um exemplo. Pra não ser envenenada com facilidade, ela se treina a tomar veneno diariamente pra se tornar imune aos efeitos dos venenos, entendeu? Então, é esse tipo de armadura que eu quero dizer. Ela se torna inatingível pros... Pra qualquer tipo de envenenamento, por exemplo, tá? Então, ela se imune contra isso. Acho que essa era a palavra que eu queria dizer. Ela treina, ela sabe lutar com espada. Então, tipo, ela se preparou pra viver ali no mundo das fadas, tá? E, sinceramente, a trilogia não tá ali pra ser o romance. O Cardan, ele é maravilhoso? É. Ele late horrores? Sim. Só que não é o foco. O nível de fantasia e o nível de foco na Jude é muito maior do que no foco no romance, tá? O romance tá ali pra ser só a cereja do bolo. Ele não tá ali pra ocupar um grande espaço nos dois primeiros livros, pelo menos. Que é focado 100% nas tramóias e na Jude subindo, escalando ali os escalões até a corte, vamos dizer assim. Porque quem adotou ela foi o... O general ali daquele reino e tal. Então, é... Então, assim, é uma trilogia muito boa. Ela merece a hype, mas não a hype pelo romance, entendeu? Apesar de as migalhas serem muito boas, elas não têm uma... Um destaque tão grande quanto a jornada da Jude Duarte, tá? Mas, ainda assim, é uma trilogia sensacional. E eu confesso que eu tô bem curiosa pra ler a duologia spin-off ali que surgiu depois da trilogia de Príncipe Cruel, que é sobre o meio-irmão da Jude, o Oak, que aparece no primeiro livro ali, bem criancinha ainda. E, se não me engano, agora já passaram alguns anos, então ele já tá maiorzinho. Vai ter a própria aventura. Tô muito curiosa pra acompanhar esse rolê. Mas, um dia vem aí. O segundo é um que... É uma hype um pouco mais recente. E que eu acho que ela faz jus. É uma hype que merece. É um livro que merece o lugar que ele tá ocupando na cabeça das pessoas, entendeu? Que é Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Aqui a gente tem uma duologia em que, basicamente, o contexto é existe uma guerra entre deuses. E... A gente tem a nossa personagem principal, que é a Iris. ela é meio que estagiária dentro desse jornal e ela tá competindo junto com o Roma pra ver qual dos dois que vai conseguir a vaga lá de colunista desse jornal. E... Inicialmente, você pensa, ah, vai ser só sobre isso. Vai ser eles lutando ali pra ocupar espaço, quem vai ganhar, etc. Mas não é. Isso é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Porque a partir do segundo terço do livro a história ganha uma... Um ritmo completamente diferente e você se vê numa... Entendeu? Num outro contexto. E... É um livro perfeitamente desenvolvido. O romance aqui é maravilhoso. O drama aqui é maravilhoso. A autora leva o tempo dela pra desenvolver tanto a Iris quanto o Roma, tá? Eu acabei de perceber que eu tô falando o nome do boizinho errado. Não é Roma. É Roman. É Roman. Não é Roma. Enfim. É... Então, ela toma o tempo dela pra desenvolver os personagens, pra desenvolver o romance. E... O primeiro livro... O final do primeiro livro é brutal. Tá? É dolorido demais. Você não tem... Você não consegue respirar no final. Você fala, gente, mas cadê a sequência agora na minha mesa? Não existe. Não existe. Saúde mental depois do fim desse livro. E o segundo, devo deixar muito claro aqui, só segue na mesma linha, tá? Continua maravilhoso. Continua dolorido pra um caramba. E merece... Ser falado na internet. Ele... Ele merece. A hype faz completamente jus ao que ele promete. Dor, sofrimento e muito romance dolorido, tá? É maravilhoso. É maravilhoso. Próximo foi um que... Ah, eu acho que ainda é bastante hypadinho, sim. E que na hora que eu parei pra ler ele, eu fiquei um pouco preocupada porque ele se passa num ambiente de ensino médio. E eu, no auge dos meus 26 anos, acabo não me identificando mais com esse tipo de narrativa. Até porque já faz aí nove, dez anos que eu saí da escola, né? Então, é... Não é algo que me apetece com facilidade. Mas quando eu li esse livro, eu paguei a minha língua com uma força que eu fico até meio chocada. Mas o ponto é... Melhor do que nos filmes da Limpenter. A gente não vai tocar no tópico de que esse livro aqui vai ganhar uma sequência, tá? A gente não vai tocar nesse tópico ainda porque ele ainda é muito sensível. Eu não quero... Eu não consigo formar pensamentos coerentes. Mas, enfim, melhor do que nos filmes. Vamos falar dessa preciosidade aqui. Esse livro foi vendido como um romancinho delicinha, bem ambientação da música Soul High School, da Taylor Swift. É isso aqui, tá? Que a gente acompanha, então, a Liz, que é essa menina que tá no ensino médio. E, basicamente, ela... Ela pede ajuda pro vizinho dela, o Wes, pra conquistar esse boyzinho que ela é apaixonadinha. Então, ela entra nesse meio que fake dating, nesse namoro falso aí com ele, pra conquistar o boyzinho que ela realmente quer. E o livro inteiro tem muita referência de filme, porque a Liz assistia muitos filmes dos anos 80, 90, alguma coisa assim com a mãe dela. E ela criou essa memória afetiva porque a mãe dela já faleceu. Então, a gente tem essas questões dela com o luto. A gente tem as questões dela com o Wes, com esse querido que ela tá apaixonadinha. E é maravilhoso. É maravilhoso e é divertido você se ver torcendo por ela, torcendo pelos personagens e rindo com ela nos momentos em que as coisas saem um pouco do controle. E, assim, sinceramente, eu me identifico muito com a Liz, porque ela é meio estabanada. Ela apaga uns miquinhos de vez em quando. E eu sou exatamente assim. E tudo bem. Mas foi um livro que, tipo, eu li super rápido. Ele me abraçou do início ao fim. Foi super divertido. Ele é ótimo pra quem tá querendo sair da ressaca literária. E... Eu amo esse livro. Ele merece a hype. Ele merece ser falado na internet, sim, porque ele é muito fofo. As duas próximas autoras, eu trouxe livros distintos de cada uma, mas eles são meramente ilustrativos. Porque quando eu mostro um, eu quero dizer todos, tá? Começando com a Emily Henry. Que grande surpresa, né? Eu acho que os livros dela tem uma hype ok. Vejo bastante gente falando sobre eles na internet. Principalmente no Instagram, que é onde eu acompanho mais as pessoas falando sobre livros. E... Eu trouxe de férias com você aqui, mas eu realmente quero dizer todos os livros dela que eu já li até agora, tá? Porque em todos eles, eu dei cinco estrelas e eu favoritei. Com força, tá? Porque aqui, eu não sei o que a Emily Henry faz, mas pra você que tá nos seus vinte e poucos e fica pensando sobre a vida e amizade e família e coisas da infância que estão refletindo em você agora, Emily Henry é a maior sacada da ficção, do romance contemporâneo. Porque aqui, aqui em todos os livros dela, ela sabe medir perfeitamente as doses de romance, de drama familiar, de drama até de amizade e também de desenvolvimento das personagens principais. E são histórias cativantes, são histórias únicas. Quando você pensa que ela não pode trazer mais coisa diferente, ela traz. Então, a gente tem de tudo. A gente tem um livro em que eles são rivais acadêmicos e que... É... Os dois são escritores e cada um escreve de um gênero. Aí, a gente tem outro, que no caso é de férias com você, que eles são melhores amigos, mas aí eles estão há muito tempo já sem ser amigos e aconteceu alguma coisa. Aí, no outro, a gente tem dois editores de livros, dois... agentes literários que também estão passando pelos próprios dilemas. Ela como irmã mais velha, aí ela vai pra essa cidade pequena, então a gente tem aquela coisa do... Do clichê da cidade pequena. Ai, não, mas quem vai pra cidade pequena vai se apaixonar por alguém da cidade pequena, sabe? Tipo, a Emily Henry é muito interessante porque ela pega visões diferentes de histórias que a gente já conhece. Não, aqui eu fui gigante! Peraí, vamos lá! Ah, eu tô lendo agora, nem te conto o livro mais recente dela. E, por exemplo, em Loucos por Livros, a gente tem... Sabe aquele filme que a gente assiste em que a personagem principal é da cidade grande, ela vai pra cidade pequena e se apaixona por algum local? Aqui a gente tem a história da mulher da cidade grande que vai pra cidade pequena e não gosta, não quer ficar na cidade pequena, ela quer voltar pra cidade grande e ali envolve o romance, etc. Eu não vou dar muito mais detalhe, mas tá vendo que ela faz a gente olhar uma visão diferente? Porque a gente tá acostumada a ver o filme em que a mocinha da cidade grande tem um namorado ali, riquinho da cidade grande, ela vai pra uma cidade do interior, reaprende os valores da vida e lá ela fica com o carinha fazendeiro, sei lá. A gente já viu isso em vários filmes e em vários livros. E a Emily Henry tem esse poder de catar essas coisas frequentes e fazer a gente olhar de um lado diferente. Não somente isso, a gente tem o tipo, por exemplo, em Nem Te Conto, a gente tem a história dos filmes que a gente acompanha, que, por exemplo, O Melhor Amigo da Noiva, O Casamento do Meu Melhor Amigo, em que a personagem principal descobre em determinado ponto do filme que ela é apaixonada por o melhor amigo dela. Em Nem Te Conto, a gente não vê a história da melhor amiga se apaixonando pelo melhor amigo e o melhor amigo tendo que terminar o noivado com a mulher que ele escolheu pra poder ficar com a melhor amiga. A gente vê o livro na visão da mulher que foi deixada. Ali, o livro começa com a personagem principal sendo deixada porque o ex-noivo dela é apaixonado pela melhor amiga dele. O livro é no ponto de vista da mulher que foi deixada. Então, ela pega essas histórias que já estão batidas dentro do cinema, por exemplo, e transforma em algo novo, coloca uma nova perspectiva dentro da história. E é sensacional. A Emily Henry, até hoje, de todos os livros dela que ela escreveu, ela não errou. E ela sempre traz temáticas diferentes também. Tipo, o que eu falei lá dos rivais e tal, ela também traz muito dilema familiar, ela traz luto, ela traz dilemas entre os amigos que já são uma família. Ela traz muito conteúdo interessante e muito singular em cada livro dela. A gente consegue perceber ah, este livro é da Emily Henry, só que ainda assim eles conseguem ser bem diferentes entre si. E é muito bom. A próxima autora também deixa o highlight de que eu não tô falando de um livro só, eu tô falando de todos que eu já li dela, que é a Ali Hazelwood. Gente, noiva. Eu devia ter pego noiva pra ilustrar, porque noiva virou o meu favorito dela. Mas a Ali Hazelwood escreve romances contemporâneos no ambiente acadêmico, especificamente na área de ciências e física, química e etc. Então, sempre a história vai girar em torno de alguma coisa assim, do ambiente acadêmico. E existe até um debate muito interessante sobre os livros dela, porque ela nunca traz nada muito inovador. Ela apresenta a história histórias muito levinhas, só que os personagens das histórias delas são todos muito semelhantes entre si. Então, se a gente pega Adam, Levi e esse querido desse último livro que eu já esqueci, Jack, são muito semelhantes entre si, fisicamente. Todos altos, geladeira, braçudos, corpo de crossfit, sabe? Em contrapartida, as personagens principais delas são sempre mais inseguras, mais diminuídas, não tem muito autoestima. eu acho que a única que foge um pouco dessa regra é a Bee, que é do livro A Razão do Amor, que é o da capa rosa, mas a Olive e a Elsie são muito mais introvertidas, mais, se sentem mais diminuídas e inferiores ali, sendo que não é necessário colocar nessa posição, sabe? Eu acho que por trazer uma temática num ambiente que as mulheres ainda são muito reprimidas, são muito inferiorizadas, seria interessante trazer um contraponto com isso, mulheres que, não, peraí, vou catar as coisas que me pertencem e vou lutar por elas, sabe? Pra ocupar um lugar interessante. Então, elas são sempre pequenininhas, delicadinhas, tananã, tananã, então, tipo, ela nunca traz nada diferente, a gente não vê personagens pretas, a gente não vê personagens gordas, a gente não vê personagens altas, são sempre dentro daquela mesma linha de raciocínio. E isso me dá um pouco de canseira hoje em dia, porque mais uma história parecida da Ali Rezogut, sabe? Ela não consegue inovar muito. Eu acho que se ela quer se ater ao ambiente acadêmico, que vai ser um fator em comum em todos os livros dela, ela precisa inovar nos outros, mas ainda assim, são histórias divertidas, eu acho que se a gente levar em consideração a facilidade que você tem pra ler esses livros, merece a hype. São livros que são gostosos, tem esse ponto que eu falei da falta de representatividade, das semelhanças entre si, mas ainda assim, são livros que se você pega, você lê em dois dias. E são histórias divertidas, não são histórias maçantes, são histórias que você engaja, que você quer que a personagem se dê bem, você torce pelo casal, você dá risadinha e balança as pernas pro ar quando acontece alguma coisa fofinha, então a receita tá ali, entendeu? Então, se você quer o tipo de livro Ali Reza Wood, qualquer um delas, qualquer um dos livros dela vai funcionar pra você e é muito bom. E por último, mas não menos importante, eu trouxe um que acredito eu que dessa minha lista é o hype mais recente e que, gente, merece muito, merece muito, que é Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Mare. Aqui a gente tem um livro que basicamente a menina mora nesse mundo de fantasia aí, a gente tem essa realidade e basicamente ela se candidata pra ser assistente do vilão e ela consegue essa vaga, isso não é spoiler, até porque o nome do livro é Assistente do Vilão, e aí ela começa a trabalhar lá. Só que a gente tem que levar em consideração que esse livro não tá aqui pra ser levado a sério. Isso é muito importante porque eu já vi muita gente criticando esse livro justamente por ai meu Deus, mas ela passando pano pelas coisas atrozes que o vilão faz, isso aqui é pra ser irônico, isso aqui é pra não ser levado a sério, isso aqui é pra gente dar risada, isso aqui é bom pra quem gosta de livros de fantasia e procura algum ambiente de trabalho nível The Office, sabe? a série The Office, isso aqui é um prato cheio porque tem o equilíbrio do ambiente de trabalho ali, da personagem principal lidando com as questões e organizando coisas dentro do escritório do vilão, vamos dizer assim, e é muito divertido e ela é meio que apaixonadinha no vilão e é bonitinho ver ela ai meu Deus, ver o boiolinha por ele e ele também eventualmente ficando boiolinha por ela, é delicioso, tá? É muito engraçado você se ver dando risada junto com a personagem e novamente não é pra esse livro ser levado a sério esse livro é pra você dar risada e não criticar a personagem pelas escolhas dela, sabe? E é muito divertido eu não vejo a hora de ler o resto da história porque vai ser uma trilogia até então e é muito divertido e merece a hype é pra fãs é como eu falei pra fãs de fantasia e fãs de The Office isso aqui é um prato cheio é maravilhoso é muito engraçado é divertido e eu li isso aqui sei lá, em dois dias então é isso gente esses foram os livros eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui embaixo me indica aqui embaixo quais livros vocês acham que são famosinhos no TikTok e que realmente valem a hype que eles têm tá bom? então é isso gente mil beijos pra vocês fiquem com Deus e até a próxima!